E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje é o dia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, hoje é o dia de você fazer a atuação pro Dia das Mães, fica comigo aí nos próximos minutos. Chegou o grande dia e por que que hoje é o grande dia? Olha, já vou te contar um pouquinho, quero lembrar você também do nosso evento Profissão E-commerce que vai acontecer no finalzinho de junho. Se você não tá inscrito ainda, se você não comprou o seu ingresso, aproveita porque a gente já está com mais de 40% dos nossos ingressos comprometidos. Clica aqui embaixo e bora, vem participar com a gente. Continuando aqui, eu fiz dois vídeos pra gente preparar uma rápida ação do Dia das Mães, tá certo? Aqui a nossa preparação, normalmente ela acontece dois meses antes, porque eu tenho que prever um monte de coisa, inclusive quanto que eu tenho que ter de grana pra fazer as ações que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo eu quis colocar esse desafio pra você, pra você sair dessa zona de conforto, pra você se mexer, pra você também passar a pensar um pouquinho diferente e fazer mais do que você tá fazendo atualmente. Puxando um pouquinho, então nós escolhemos o produto, produtos de curvate, são produtos que já provaram o seu valor, eu já sei que são produtos que vendem, tá certo? Pra gente partir pro próximo ponto, que é efetivamente escolher o canal. Escolhemos o canal da última vez, já mandamos as promoções pros canais que a gente escolheu, se tinha essa oportunidade, mas agora é o momento da gente agir. E o momento de agir por quê? Nós estamos aí há mais ou menos 13, 14 dias do Dia das Mães, e a gente precisa de uma média, pelo menos as minhas entregas ocorrem numa média de 8 dias corridos, tá certo? Então eu tenho que ter condição de entregar pra pessoa que vai comprar do outro lado. Momento agora, sim, de você pegar tudo que você tem, desde e-mail lá no Mercado Pago, até telefones dentro da sua agenda, até contatos que você já fez, e você disparar essa ação de Dia das Mães. Você já selecionou o produto, você já pensou o que você ia fazer, agora é o momento de você falar pra essas pessoas que você tá com uma ação especial de Dia das Mães. Existem duas formas de você fazer isso de forma muito rápida, tá? Se essas ações já estão acontecendo dentro dos canais, você já pode mandar pros canais direto o link ali com a foto, com a oferta bonitinha. Você pode criar aí no Photoshop, contratar um profissional, chamar a fábrica web ou contratar pelo Orkana aí um profissional pra montar uma imagenzinha pra você que tenha as suas ofertas, pra você poder disparar pra esse pessoal, porque a pessoa vai querer ver a foto, ela vai ligar a foto, tá certo? Dentro de e-mail, você consegue colocar com a foto, o texto, o título, um pouquinho da descrição ali pra poder disparar. Por isso que eu acho que você não deve disparar 60 ofertas pra pessoa, e se você conseguir separar esses contatos, ah, eu sei exatamente quem comprou o produto profissional de mim e quem comprou o produto pra consumidor final. Pras pessoas que compraram produto profissional, eu vou disparar uma condição de produto profissional. Pras pessoas que compraram, tá, produto de consumidor final, eu vou disparar uma condição de consumidor final. São produtos específicos pra cada público desse. Por que é importante fazer isso? Pra você não queimar ali um contato, né? Às vezes você sabe que você não tem uma oferta pra mandar pro Alexandre, você vai mandar pro Alexandre, você tá queimando um canal, é uma oportunidade de fazer uma oferta pra mim realmente, tá certo? Então eu recomendo que você separe essa lista, mas é o momento de agir, tá bom? É o momento de você tomar ação, não tenha medo de agir, vai pra cima nesse sentido, entre em contato aí com a galera no WhatsApp, chama a galera e faça acontecer, tá bom? Depois você me conta o que virou, e lembre-se, chama agora rápido, 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 pensa bonitinho e chama, porque é importante você estar preparado, tá? Você estar preparado pra conseguir entregar no prazo. E você vai poder garantir, fazendo a ação hoje, que o produto vai chegar no prazo, tá bom? Então, joga também esse imediatismo pra pessoa do outro lado, olha, aprovando hoje, sai hoje mesmo, a oferta tá aqui já. Se aprovar a segunda, segunda-feira eu já posso sem falta. Ó, não, sábado a gente vai ter um expediente especial aqui pra poder colocar tudo no correio, pode ficar tranquila. Então, passa essa segurança pro outro lado, e bora fazer uma ação, vamos ter resultado diferente. Valeu!